São muitos brasileiros na mesma situação, sem acesso a crédito, financiamentos e com o nome negativado. Para a grande maioria, um pequeno empurrãozinho poderia reverter a situação. E é essa ajuda que o programa Desenrola, do governo federal, oferece a quem está com o nome sujo. Desde 2020, Luciana acumula dívidas. O valor das contas chega a 5 mil reais. Mas, beneficiária do Bolsa Família e com uma renda incerta como esteticista facial, ela precisa de ajuda para regularizar a situação. Eu venho acumulando algumas dívidas desde 2020 e tenho certeza que o programa Desenrola vai me ajudar muito a quitar essas minhas contas e assim continuar investindo no meu trabalho. É para atender pessoas como Luciana que o governo lançou o Desenrola. O programa de renegociação de dívidas foi dividido em três faixas. Quem está com o nome sujo por uma dívida de até 100 reais com o banco, vai ter o nome limpo automaticamente. Não precisa fazer nada. São 1 milhão e 400 mil pessoas nessa situação, que devem ter o perdão da dívida ainda em junho. Para quem tem débitos de até 5 mil reais e renda de até dois salários mínimos por mês, o processo de negociação vai começar com um leilão. Você vai fazer um leilão dentro do sistema operacional que a Bolsa de Valores está fazendo a pedido do Ministério da Fazenda. Se o desconto for muito pequeno, não vai interessar para o governo comprar e nem para o devedor pagar, porque se o credor estiver dando pouco desconto, essa é a engenharia do programa. O credor que estiver interessado em ter crédito garantido vai dar um desconto maior. Em agosto, o cidadão que atenderá os critérios do programa Desenrola deve acessar o aplicativo SolGov do governo federal para conhecer a proposta de pagamento. Podem ser contas com bancos ou concessionárias de água e luz, por exemplo. Mas atenção, só entram na negociação os débitos contraídos até 31 de dezembro de 2022. As renegociações poderão ser parceladas em até 60 meses, com juros de 1,99% ao mês. Para quem tem dívidas acima de R$ 5 mil ou renda superior a dois salários mínimos por mês, a negociação deverá ser feita diretamente no banco. Nestes casos, em troca de descontos na dívida do consumidor, o governo vai oferecer um incentivo regulatório para que as instituições financeiras possam ampliar a oferta de crédito.